Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Que delícia, gente, ela quis dizer que ela vai no parquinho passear Ai que amor, é muito amor envolvido Fala com o meu irmãozinho, fala O que a gente vai ver hoje? Ai que delícia Quem que tá aqui? Quem que é? O bebê O bebê, amor de Deus Gente, hoje é dia de ver o Bebe Miguel O papai O papai Gente, hoje vamos fazer uma opressão Gente, hoje a gente vai fazer uma opressão Fala rápido Hoje a gente vai fazer uma opressão para o Bebe Miguel e vocês acompanharem tudo com a gente falar E vai ser a opressão para aquele médico maravilhoso que só tem aqui em Santa Catarina Né amor? Vamos fazer uma opressão 5D 5D Corre, vamos Corre, vamos Família, acabamos de chegar, a gente já fez a ficha, estamos aqui ansiosos para fazer essa opressão Eu vou fazer uma brincadeira com o doutor Que brincadeira? Se você pensou que ia se livrar da gente, né? Não queria tirar por nada não, mas esse doutor aí, ele pensa num amor de pessoa Muito simpático, atencioso Atencioso, 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 entendeu? É muito educado, ele parece que, ele que é o pai da criança, porque ele procura ver tudo Não, né? Verdade, é verdade Todos os detalhezinhos, ele não é assim, ele não só olha assim, tá tudo bem com a criança Não, ele olha tudo, tudo, tudo Tira todas as suas dúvidas Ele tira umas fotos pra gente em 5D 5K Quem não tá entendendo? Ele ficou falando 5K no Instagram, no dia que a gente veio aqui E ele ficou falando 5K, 5K, mas quem entendeu, entendeu Gente, é maravilhoso Se vocês vão ver, vocês vão ver Daqui a pouquinho, quando a gente entrar, o regional vai gravar lá dentro pra vocês As fotos e tudo, tá bom? Tchau Tchau Vamos lá. Acabei de sair da sala. O Reginaldo não tá aqui porque ele foi lá buscar a Laurinha pra gente poder ir embora. Gente, pensa numa mulher que tá apaixonada por esse príncipe, gente. Gente, vocês viram em algumas cenas e eu vou mostrar pra vocês agora a ultrassom mesmo pra vocês verem algumas fotinhas. E depois dessa cena aqui, na edição a gente vai colocar as fotos que o médico vai mandar pra gente. Que ele vai dar tipo uma editada do jeito que eles fazem na foto pra gente conseguir ver nitidamente o rostinho do bebê do Miguel. Vamos virar aqui a câmera. É isso, gente, que veio a vó aproximada. Aqui temos o bebê do Miguel. Gente, olha essa imagem do bebê do Miguel. Aqui temos um pé. Aqui já é o rostinho. Ele tava se escondendo. Gente, a gente só não conseguiu tirar foto mais perfeita porque ele tava se escondendo muito pra das mãos e dos pés, ó. Olha essa foto, perfeição. Olha isso, gente, o rostinho dele. Olha aqui. Ainda vai ficar apaixonada, gente. Olha aqui. Aqui ele tava bocejando, ó. Olha que coisa mais fofa. Olha esse narizinho, gente. Eu tô achando ele muito parecido com a Laurinha. Muito parecido com a Laurinha. Olha aqui. Olha esse rostinho. Não aguento, gente. Olha aqui, meu Deus. Aqui ele ia bocejar de novo. Olha essa boca. Narizinho. A cara da Laurinha. Filha, o teu irmão é a tua cara. Você já tá chupando o sorvete? Cadê o baninho do seu? Aqui. Gente, olha esse narizinho. Tô apaixonada, amor. Sem palavras. Olha isso. Tô muito apaixonada, gente. Olha. 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 Família, agora eu cheguei em casa. Vou confessar pra vocês que eu tô com muita fome. Agora é hora do almoço. Então eu vou lá preparar o almoço pra gente comer rápido. Porque daqui a pouco eu tenho que sair. Mas antes, gente, eu quero agradecer de todo o meu coração ao Dr. Pablo. Porque, gente, como vocês viram aí as imagens que ele fez. Pensa numa perfeição, gente. Eu nunca tinha visto o rostinho do Miguel, gente. Eu nunca tinha visto essa perfeição. Então, tipo assim, eu fiquei muito apaixonada. Lá no Instagram eu postei as fotinhas. Todo mundo ficou apaixonado também. Então, tipo assim, eu fiquei muito feliz, muito grata. E hoje vai ser um dia muito especial. Tanto por eu já ter visto todas essas maravilhas lá do Dr. Pablo. Toda essa maravilha, né? Do rostinho desse bebê maravilhoso. Desse príncipe. Agora, gente, depois do almoço, eu vou lá na loja Paraíso do Bebê. Vou explicar pra vocês, gente. Eu fui convidada pela loja. Eles me convidaram pra estar conhecendo a loja. E estar mostrando a loja pra vocês. E eles vão me presentear, gente, com presentes para o bebê. Vocês estão entendendo? Eu vou poder ir lá na loja. Eu vou escolher alguns presentes. As coisas que eu mais gostar. E que vai ser útil pra mim. Pro bebê. E eu vou poder trazer, gente. Eu vou poder escolher. Eu vou poder trazer pra casa. E eu tô muito feliz por essa oportunidade. Eu quero agradecer a loja. Então, Paraíso do Bebê. Por essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz. E eu gravei nos stories. Porque quando vocês forem ver esse vídeo... Eu já vou ter passado alguns dias. Então, eu vou gravar nos stories. Vocês já conheceram a loja. E quem não tem Instagram... Vai conhecer a loja aqui hoje comigo. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço da loja. Tá bom? O Instagram da loja. Pra você seguir muito. Pra retribuir o carinho que eles tiveram comigo. E ter me presenteado. E ter me chamado pra conhecer a loja. Eu fiquei muito feliz, gente. Então, cheguei de falar. E bora lá conhecer a loja comigo. Gente, eu acabei de tirar aqui na loja que eu disse pra vocês. Paraíso do Bebê. E olha só o tamanho dessa loja, gente. Olha isso. Desculpem o barulho. Eu tô bem na avenida. E o Reginaldo vai ficar aqui no carro com a Laurinha. Porque ela acabou de dormir. Eles vão ficar aqui no carro. O carro tá aqui. E eu vou lá conhecer essa loja, gente. Porque eu tô muito ansiosa. Pra ver o que eu vou escolher pro Bebê e Miguel. Gente, acabei de chegar aqui. E eu já tô apaixonada pela loja. Porque, gente, vamos ser bem sinceros. Coisa de Bebê. Encanta qualquer mãe, gente. Olha essa loja. E vou confessar que eu nunca tinha vindo aqui. Tô apaixonada, gente. Juro pra vocês. Eu já dei uma andada. Dei uma olhada nas coisas que mais me chamou a atenção. Nas coisas que mais me interessou. Mas aqui eles têm de tudo, ó. Desde carrinho de bebê. Cadeirinha, gente. Todo kit de móveis. Tá vendo, ó. Cômodos, guarda-roupa, berços. Tem tudo. No segundo andar, eles têm o segundo andar lá em cima. Eles têm o chãozinho com todos os móveis, assim. Entendeu, ó. Olha aqui. Cadeirinhas de papinha. Aqueles bercinhos que desmontam. Tá vendo, ó. Todo enxoval que vocês precisam pra colocar em berço. Aqui eles têm também. E é encantador, família. Olha isso. Cadeira de amamentação. Poltrona, na verdade. Kit de bolsas. Bolsas. Olha só aqui, encantador. Ó. Kit de berço. Tô apaixonada, gente. Tô apaixonada. Será que quando você fica perdida e que você não sabe nem o que você vai escolher? Estou eu aqui nessa loja. Olha só. Olha. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Gente, desde a hora que eu cheguei aqui, eles estão me dando todo o suporte pra eu conseguir escolher o que eu realmente preciso. E assim, gente, questão de imóveis e carrinho de bebê, depois vocês vão ter uma surpresa mais pra frente, que é uma coisa que eu já tenho, que eu já ganhei, mas ainda não chegou. Então, quando chegar, eu vou mostrar. Então, eu tô vendo aqui coisas que eu ainda não tenho pro bebê, entendeu? Coisas que eu ainda não fechei pra ser bem útil pra mim. Uma coisa que eu pensei que a vendedora me ajudou bastante é essas cadeirinhas de papinha aqui, tá vendo? E que eu achei muito útil, porque elas são altas e vai ajudar bastante na introdução alimentar do Miguel, entendeu? E eles têm vários modelos. Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar o modelo que eu mais gostei, né? O desenho, a estampa e eles têm o kit junto com a banheira. Só pra vocês entenderem, eu vou mostrar. Olha só, e o modelo que eu mais gostei, gente, é essa linha real da Galzerano. Olha só. Eu não confesso pra vocês que eu não conhecia, assim, sabe? Eu não sabia que dava pra você comprar o kit. Tá vendo? Na verdade, eles têm o kit, ó, de três. Só que esse daqui eu não vou pensar agora tão cedo, porque pra mim não seria útil agora, entendeu? E olha só como que seria a banheira. Tá vendo, ó? E como que seria a cadeira de papinha. Eu achei muito fofo, muito lindo mesmo, muito lindo mesmo. Então, eu acho que eu vou ficar com esses dois. São dois produtos que vão ser bem úteis pra mim e que eu vou escolher. E eu vou dar mais uma andada pra ver o que mais dá pra mim escolher aqui. Continuando aqui pelo tour por essa loja, gente. Que eu tô muito feliz, tô muito ansiosa com tudo que tá acontecendo. E aqui, no andar de cima que eles têm, que eu disse pra vocês, é onde tem os móveis. Tem os móveis de quarto de bebê. Eu vou virar a câmera direitinho. Vamos fazer um pequeno tour aqui pra vocês verem como é lindo, gente. Olha isso. Que encantador. Olha que quarto mais lindo. Olha isso, gente. Olha esse quarto dessa cor, que coisa mais linda. Olha ali. Ele tem muitas variedades de móveis pra vocês escolherem, ó. Aqui da loja. Olha só. Jogo de quarto com 20% de escolha. Olha só. Olha esses carrinhos. Que lindeza. Caminha. Ah, gente. Sério. Você que mora aqui na região tem que vir conhecer essa loja. E mesmo que você não mora aqui, gente, você consegue. Entendeu? Comprar pelo site. Consegue conhecer a loja também. Olha só. Oh, meu Deus. Que coisa mais fofa. Muito lindo. Mais um item que eu escolhi aqui da loja, que eu fiquei encantada, que eu vivo vendo no fotos de quarto de outras pessoas de bebê. É esse do céu com mosqueteiro, gente. Olha que coisa mais linda. Olha como deixa lindo o quarto, gente, ó. É um outro modelo de mosqueteiro, ó. Tá vendo, ó. É outro estilo, tá vendo? Deixa o quarto mais chique, ó. E eu fiquei apaixonada. Só que, assim, eles têm vários modelos desse do céu. Eu escolhi levar um do céu e um mosqueteiro, certo? Só que eu vou escolher outro modelo de do céu. O véu, gente, eu escolhi esse aqui mesmo. Achei muito lindo. Olha só. Olha que trabalho maravilhoso. Eu escolhi este véu. Eu só vou trocar o do céu que eu vou escolher lá no andar de baixo. Os modelos que eles têm. Então, esse kit é mais um item que eu escolhi aqui da loja. Que eu fiquei apaixonada, gente, ó. Fala que não vai ficar lindo. Achei já, gente, o do céu que eu tinha falado pra vocês. Olha aqui o tanto de opção que eles têm. Ó, tem várias opções aqui. E eu escolhi, gente, aquele terceiro, ó. Um, dois, três. Este aqui, tá vendo, ó. Que é prata, né. Que é cinza com pérolas estrais. Por que, Anny, que você escolheu esse? Gente, eu tô pensando na decoração do quarto. Que eu já sei o tema, mas é seriado pra vocês, entendeu? Então, o que vai mais combinar é aquele lá. Nem o azul, gente, não combinaria 100%, tá? Por isso que eu vou levar aquele cinza ali que é meio prateado. E o véu é o mesmo daquele que eu mostrei pra vocês. Gente, eu tô muito feliz com todos esses presentes que eu tô ganhando aqui da loja Paraíso do Bebê. É por isso que eu queria pedir pra vocês, gente, correr lá na loja deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e lá no Instagram. Seguir bastante o Instagram. Você consegue comprar, gente, através do site. Você que não mora aqui na região. E você que mora aqui na região, venha conhecer a loja que eu tenho certeza que vocês vão amar. O atendimento, os produtos, tudo de qualidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, olha aqui. Eu já ganhei a banheira com suporte, tá? Já ganhei a cadeirinha de papinha que vai quebrar um super galho. E também ganhei agora o docel com o véu, gente. Já tô muito feliz. Mas já é bastante coisa que já vai tirando do enxoval, entendeu? A gente já tem bastante coisa pro enxoval. E é isso. Daqui a pouquinho, quando chegar em casa com as caixas, aí eu mostro pra vocês as caixas. Porque tá tudo desmontado. Até porque eu não vou montar agora. Se o Reginaldo montar em casa, eu só mostro pra vocês depois da esboa. Tá bom? Tchau. 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 Família, chegamos em casa e eu vou falar um negócio pra vocês. Eu surpreendi o Reginaldo, sabe por quê? Não, me deixou curioso porque ela chegou dentro do carro e eu fiquei perguntando, e aí irmão, você comprou o quê? Ela falou assim, quando chega em casa, você vê. Eu falei, não é sério, você comprou o quê? Ela, chega em casa, você abre, meu, aí você vê o que que é. Aí eu fiquei assim, conta, irmão, conta. E aí, só quando chegou aqui, que ele foi abrir a caixa, E ele montou essas coisas lindas Gente, olha isso aqui Fala a verdade Olha só, eu também não sabia que vinha esse apoio aqui Esse apoio é Que é pro bebê ficar Esse caixa aqui Coloca o bebê sentado E ainda vem aqui a saboneteira com espaço Pra colocar as coisas Não machuca nem a neném e não desliza Gente, fiquei apaixonada Com aquela loja, sério Eu fiquei muito grata de coração Como eu sempre falo pra vocês Eu como mãe, eu fico mais feliz com o presente Com nossos filhos É porque quando a gente ganha um presente A gente fica muito feliz Agora quando nossos filhos ganham presente A gente fica mais feliz ainda Três vezes mais feliz Então a gente tá muito, muito feliz Fiquei muito grata à loja A loja, né E a gente só quer agradecer Muito obrigado à loja Que deu esses mimos com o Miguel E você viu como que O Miguel parece com a Laurinha Gente, vocês viram o ultrassom Hoje o dia foi só felicidade, amor Mostra aqui as outras coisas também, gente Que eu falei pra vocês Isso aqui, gente, é pra colocar aqui Vai colocar o berço, né Do Miguel Aí vai colocar isso aqui assim, ó Na parede Eu mostrei lá na loja E colocar o pé Isso aqui na parede Aí vem os véus, né Aí tem isso aqui Olha que bom Mostra aqui de frente Pera aí, gente Essa é a banheira Olha que top Aí vai aqui, ó Troca o Miguelzinho Até a Laurinha dava trocadinha E aqui é o mosqueteiro Aqui é o mosqueteiro que eu tinha mostrado Desse modelo que eu tinha escolhido Aí também, gente Eles me deram a toalha Olha só que linda A toalha bordada neste tema E esse aqui, ó E esse aqui é pra colocar o véu Olha que lindo Então é isso, gente Eles foram os presentes Maravilhosos Olha só a cadeirinha montada também Muito top, gente Então é isso, gente Agora a gente vai finalizar esse vídeo pra vocês Vou falar uma coisa pra vocês Cada coisinha Que agora a gente tá vendo O quartinho do Miguel O quartinho da Laurinha E cada coisinha que a gente tá ganhando Cada coisinha que a gente compra A ansiedade bate mais forte E hoje a gente viu o rostinho do Miguel Entendeu? E eu não vejo a hora De pegar o meu filho nos braços E pegar a Laurinha e o Miguel nos braços Entendeu? Tá cansada? Meu Deus Meu Deus, você abriu a boca Porque eu comecei que você engoliu Eu pensei até assim, ó Você viu tanto que o Miguel abriu a boca na barriga também Gente, eu não pensei demais Tô cansada Tô cansada Eu sei que você tá cansada Sabe que horas que a gente acorda, meus amores? A gente acorda sete horas da manhã Tem vezes que eu acordo até seis horas Seis e vinte Todos os dias é assim Eu acordo cedo Por que eu acordo cedo? Eu tenho que olhar o vídeo Eu faço o café ali Faço as coisas Preparo o café Vou comprar pão Então eu já deixo tudo pronto E eu levanto um pouquinho mais tarde Ela levanta até as Tem dias Quando não tem muito compromisso É nove horas Agora que nem hoje que tinha ultrassom Sete horas tava de pé também Entendeu? Por isso que eu não tô mais cansada E agora já é quase sete horas da noite Vai faltando falar, gente A gente tá muito ansioso, tá? Faz isso, gente Vamos encerrar lá Porque senão daqui a pouco Ela abre a boca de novo Gente, espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham ficado felizes De ver o rostinho do Miguel, entendeu? A gente ficou muito feliz O doutor Pablo, gente Ele é um, sabe? Maravilhoso aquele médico ali É médico, né? É médico Aquele médico lá, sabe? Ele foi preparado por Deus Pra cuidar da nossa gestação da Anne toda, entendeu? E sigam o doutor então Na descrição do vídeo E sigam a loja também Você viu que ele conseguiu É a primeira vez que a gente consegue Ver o rostinho do Miguel Perfeitamente, certinho, tudo E vocês também viram, né? O rostinho do Miguel Então a gente fica muito feliz De poder ter visto E poder ter mostrado pra vocês Tá? Então, grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tô danizado Senão daqui a pouco Ela abre a boca de novo Olha lá Né, Vi? Você também Você não pode falar nada, não E você também tava Tava bocejando lá Tá? Ele gosta que eu faça assim Aí ele começa a chutar Tchau, meus amores Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau